Vem a rã se vai de te tutu E solonai rozi, rozi bu Vem a rã se vai de te tutu E solonai rozi, rozi bu Vem a rã se vai de te tutu Vem a rã se vai de te tutu E vem a rã se vai de te tutu E solonai rozi, rozi bu Vem a rã se vai de te tutu E solonai rozi, rozi bu E solonai rozi, rozi bu Vem a rã se vai de te tutu Emane que ilha o dia te degu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL